Eu quero aqui, antes de tudo, cumprimentar a minha colega Célia Chacriabá, liderança indígena que representa esse parlamento, representa os povos indígenas aqui nesse parlamento. Parabéns, Célia, sua voz ecoa pelo país. E cumprimentar a nossa ministra Sônia Guajajara, que está aqui em plenário também, a primeira ministra dos povos originários do nosso país. Esse projeto do marco temporal é uma vergonha. Primeiro porque, eu pergunto para a bancada ruralista que está ali toda alegre, vaiando, se topam um marco temporal para os grileiros, como estão propondo hoje para os povos indígenas. Aliás, são dois pesos, duas medidas. Eu estava chegando hoje aqui na esplanada, ministra Sônia, e eu vi uma operação de guerra. Só faltou ter tanque de guerra da polícia militar do Distrito Federal. A mesma polícia militar que ficou bebendo água de coco quando bolsonaristas vinham aqui para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal e o Palácio do Planalto. É dois pesos, duas medidas. Nós sabemos como funciona. E é importante que a gente diga quais são os lados. De um lado, é o interesse do desmatamento, da ampliação de fronteira agrícola, destruindo as florestas, da poluição nos nossos rios, do garimpo em terras indígenas. Do lado de lá, está quem quer passar a boiada. Do outro lado, tem quem tem compromisso, não só com o meio ambiente, mas com as próximas gerações, com os povos originários. Do lado de cá, está quem defende as florestas, as águas e os povos da floresta nesse país. Eu tenho muito orgulho de estar do lado certo da história nesse embate. E encerro dizendo que existem batalhas, mas após cada batalha, nem sempre se termina a guerra. Talvez, porque a gente sabe como se formam maiorias eventuais aqui, a gente perca essa batalha. Mas eu tenho certeza que isso vai ser corrigido no Supremo Tribunal Federal, se não no Senado Federal, pela Constituição... Vamos lá.